Valeu amigo Certo É, foi Que é 130 do Do ar-condicionado E 420 da Casa geral 500 e tanto 520 da Casa Essa gambiarra é o tempo que a chefe Ajudava nós Que ajudava a chefe a economizar Quando era da chefe, essa gambiarra valia a pena Porque ajudava a chefe a economizar Evitar os blackouts Até fogão de energia A gente ligava, quando chegou a bolita A empelheteira aí A empelheteira, a empelheteira passando o carro aí A empelheteira, a dona Coiba O que acontece? Ela mudou o fornecimento como ela quer Como o artigo dela Mandou aumentar o preço da luz Pra poder pensar que nós somos ricos Cheio de dinheiro, dono da usina Eles vêm, bota a usina A energia é o dobro Lá na rua é 200 Aqui é 500 É o dobro Porque aqui nós somos donos da usina Aí eles podem explorar Pode arrombar com nós Porque nós já comemos de graça Quando a chefe estava construindo É, está descontando Aí está descontando Os 50 anos que a chefe deu de graça, né? Nós que chegamos para pagar, né? Aí está faltando arrancar a bifase Quando arrancar a bifase Acaba esse produto lá Mas ela não se mobiliza Porque ela não tem dinheiro Para pagar o cara para tirar É Eu tenho que pagar o cara para tirar É Aí está Aí estamos aleijados Não quer que você trabalhe, né? Não quer com medo de eu morrer no avião No carro, na esquina da loja No Zeca do Ouro No Ciroteio, sei de onde Ia trabalhar, ajudava ela É, mas não Não se mobiliza, né? É Está aqui nesse alejo, né? É Aí sofre, né, gente? Infelizmente Eu não reclamo para não ficar aleijados Em termos espirituais, né? É Para o raio não me pegar aqui duas vezes No mesmo lugar, né? Para o raio não pegar aqui duas vezes No mesmo lugar Mas eu ficar calado aí Filhando aí, né? É Enquanto meu senhor me guarda, né? Meu não, mal, filho É Nosso senhor nos guarda, né? Minha filha, obrigado por essa perturbação aí Eu só demorei porque Deus te que eu cisco Para buscar as coisas dela na rua E o povo demora a atender É E vai e volta, vai de novo Vai e volta, vai de novo Não para não É, para não Poxa Poxa, tá certo